Salve rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer um batidão geral sobre todos os atletas que vão competir no Arnold Classic Brasil. Como vocês estão vendo, o primeiro atleta aqui é o Rafael Brandão, é o cara mais comentado aí. Ele tem evoluído demais, tem mostrado que já tá na condição e tá indo aí com força total na busca pelo título de Arnold Classic. Seria aí o seu segundo título na Liga Profissional pra já ir pro Mr. Olimpia já com uma bagagem muito top. O Rafael tem feito algumas postagens atualizando o shape pra galera. Isso aqui é um vídeo no canal dele, mas quem quiser acompanhar pode crer que o cara realmente tá trazendo um shape renovado. Na minha opinião, esse é o ano em que o Rafael vai impressionar principalmente lá no Mr. Olimpia. Segundo o atleta que nós vamos mencionar, inclusive esse eu quero mostrar até aqui no meu perfil, eu acabei de postar aqui algumas fotos dele, é o Vitor Boff, né? Ele tem um shape muito top, é um cara que, mano, tem uma genética incrível, o formato muscular dele é muito bom, o preenchimento, o músculo dele tem aquele aspecto de mega cheio, mesmo ele estando com baixo carboidrato. Imagina depois que esse cara conseguir fazer um carbap subir muito top nesse Arnold Classic, eu acredito que ele vai impressionar já na sua estreia, né? Vai ser a estreia no profissional do Vitor Boff, como vocês podem ver, ele é um atleta completo, né? O tanto de braços, de costas, de perna. Lógico, a categoria Open sempre existe um pouco mais de volume, aí o Vitor vai tá adicionando esse volume aí de maneira geral. Não vou falar muito sobre os atletas, vou fazer apenas um apanhado geral pra falar todos os brazucas que vão competir, e aí o outro é o Giga, né? O Big William Martins, o cara que realmente tem um shape impressionante, é um cara que, na minha opinião, tá indo com um peso gigantesco pra essa competição, é o cara que vai conseguir fazer frente pra o Rafael Bradão, na minha opinião, é lógico, pelo tamanho dele, pela densidade, pelo aspecto de fibra, né? Separação muscular, então eu acredito que vai dar muito bom aí o William Martins. Um outro cara também, mano, é o Thiago Lins, esse cara que é bizarro de grande, né? E aí ele até mostrou aqui que a cintura tá encaixada, olha o tamanho do posterior, o Thiago Lins é realmente gigantesco, e eu acredito que ele pode impressionar, na última competição, o duplo bíceps de costas dele assustou, como eu falei pra vocês em outros vídeos aqui, a gente vai falar um apanhado geral, Thiago Lins, na minha opinião, pode impressionar também. Um outro atleta que tá indo com tudo, é o Marcelo Cruz, ele também tem o costume de chegar bem condicionado, né? Olha aqui a apresentação dele, se eu não me engano, aqui é no Romênia Pro, ele chega sempre bem condicionado, o glúteo desse cara, mesmo em off-season, já fica fibrado, não tem tantas atualizações, olha só, não tem tantas atualizações do shape do Marcelo Cruz, mas quando eu for fazer o vídeo aí pra falar sobre os atletas, e na verdade eu quero fazer esse vídeo, pra falar, sim, sobre três ou quatro atletas por vídeo, como aqui é um apanhado geral, eu vou mostrar todos os brazucas pra vocês. Um outro também que vai competir é o Alan Bonadiman, esse cara que tem uma estética boa, ali a cintura dele é bem estreita, tem pernas bizarras de grande, tem alguns pontos a serem melhorados, mas isso aí a gente vai falar no próximo vídeo aí, mas o Alan Bonadiman, na minha opinião, vai chegar muito bem. Um outro cara que eu queria muito ver competindo no profissional, eu não vi competindo no profissional, mas vi o dia que ele ganhou o cartão profissional, que foi aqui no Arnold Classic 2017, que é o Jefferson, o Jefferson do Rio, a galera chama ele de Big Jeff, então ele também tem um shape sinistro, não é nenhum mocinho, mas ele consegue bater em muitos dos novatos, pelo condicionamento e a densidade que esse cara traz no palco. Essa aqui foi a estreia dele no profissional, e o cara tem um shape sem dúvida muito dense. Cara, e um outro cara que eu queria deixar aqui a dúvida com vocês, e que vocês me ajudassem aí, é o seguinte, esse aqui é o Wellington Nescau, é um cara que já pegou o cartão profissional, é um cara que decidiu não ir para o profissional, e esse aqui é o shape que eu vi e comentei, o Wellington Nescau lá no sul brasileiro, cara, e mano, esse sartório aqui tem vida própria, velho, ele é mais incrível ainda pessoalmente, e como o Wellington Nescau, ele está indo para o amador do Arnold Klesk, e se ele conquistar o Procard, ele pode já subir com os profissionais, eu gostaria de saber de vocês, alguém de vocês conhece algum outro amador que possa tirar esse título do Wellington Nescau? E se ninguém tirar esse título, o que é que vocês acham que vai acontecer com ele, lá no Arnold Klesk, já no profissional? Então esses aí são os brazucas, que vão competir no Arnold Klesk Brasil, se acaso eu esqueci algum, me perdoem, nos próximos vídeos sem dúvida, eu vou mencionar todos os atletas, vou fazer como eu falei, de 3 em 3, ou de 4 em 4, e aí aqui a gente vai fazer apenas esse apanhado geral, mas eu quero muito ver a opinião de vocês, e gostaria muito de saber qual a opinião sobre o Nescau, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto, eu aguardo vocês no próximo vídeo, é nóis! Tchau!